O Brasil adora essa fera Ah, eu pensei que eu não ia ganhar, sabia? Olha no teatro Na escolinha O Brasil adora essa fera Que é professora de educação física Tá grávida de 7 meses E é boa no teatro, no cinema Vai fazer filme logo, logo com certeza E aqui na televisão Agora, você fazendo, dando aula de educação física Você já sentia que ia levar pro lado do... Educação física pra pré-escola Dei em segundo grau também, em primeiro e segundo grau Mas você não fala pra uma criança de 3 anos Que ela tem que andar com passada alternada Em cima de um banco sueco Então você brinca, você faz muito teatro Quem dá aula de educação física pra pré-escola Sabe disso E eu já fazia teatro à noite Já estudava, já fazia escola de teatro Mas eu não sonhava em ser atriz Jamais você pensou nisso? Não tem aquele negócio de você ser pequenininha E falar pra sua mãe, eu quero ser atriz, nada disso Hoje em dia, que obviamente Eu já abracei a profissão Se eu penso pra trás, eu falo Caramba, eu já era atriz e não me tocava E eu achei que me ajudou isso Porque não cria expectativa, nem ansiedade Mas como é que essa mulher aqui descobriu você? Olha lá E te incentivou Olha aí Eu conheci a Claudinha Eu já tinha dois anos sem ver a Claudinha Um belo dia A dona Regina, mãe da Claudinha Cruzou comigo na rua E aí ela me contou o que tinha acontecido com o Márcio O irmão da Claudinha Me falou dela, da Claudinha Que tava um momento muito difícil No geral, na família toda E eu perguntei se a Claudinha tinha voltado a fazer teatro Porque ela era maravilhosa e tal E ela falou que não Que a Claudinha tinha se formado em Educação Física E que não ia ser atriz Ela já tava dando aula de Educação Física Eu falei, não pode ser A senhora não pode fazer isso Ela é uma atriz maravilhosa E ela tem que ser atriz mesmo E a Claudinha não pode deixar de ser atriz Ela é muito talentosa Eu mando ela me procurar na minha escola Ela falou, mas a gente tá com dificuldade financeira Meu marido teve um infarto Enfim, o momento era realmente brabo, né E eu falei, mas não vai ser por isso Que a Claudinha vai deixar de ser atriz Não vai ser por isso que ela vai deixar de se formar Fazer um profissionalizante A Claudinha, de fato, me procurou Fez a escola, se formou lá E hoje é isso aí Maravilhosa, arrebentando Grande figura, Rosane Goffman Quero ir embora Sabe por quê? Não pode fazer isso com mulher grávida, não Isso é negócio de hormônio A gente se emociona aí Vou segurar essa gravidona aqui, ó A Rosane, assim, é uma amiga A gente tá andando até afastada, né, Rosane? Mas, porque é tanta confusão, né Ela tem três filhos, ela sabe, né Agora eu com uma aqui já é uma confusão Mas é verdade, assim, a Rosane Meu irmão sempre falava que eu devia fazer teatro Que eu era engraçada e tudo Mas eu fiz o curso, a gente fez Quando eu tinha dez anos Foi numa pior época da tua vida também, quiseram? Você tinha tudo pra não seguir essa carreira Pra não seguir E eu ia pro curso, assim Eu fui a Rosane, depois eu dei aula no curso Trabalhei de secretária no curso Dei aula pra adolescente de teatro Enfim, a Rosane, eu devo a ela Esse pontapé mesmo, essa sacudida Ela foi realmente a primeira pessoa Que falou que eu tinha jeito E que eu era atriz E eu agradeço muito o curso Porque era uma época que eu ia pro curso Não pensando em ser atriz Eu ia porque eu trabalhava o dia inteiro E a noite eu adorava ir pra aula E era um momento que eu tava passando difícil na vida E que eu abstraia, eu ficava ali, entendeu? No fundo era uma válvula de escape Uma válvula de escape o curso Não que eu fizesse nas coxas Mas pra mim não era Ah, estou fazendo curso de teatro Vou sair daqui, vou pra Globo Vou pra emissora tal, tal, tal Não era, era E as coisas, depois que eu me formei no curso Do dia que eu estraei até hoje Eu nunca mais fiquei desempregada E quando ela chegou aqui Olha quem atendeu a fera Grande diretor Olha, a Claudinha caiu assim pra mim Como um anjo do céu, né? Foi um presente Que eu recebi ainda na Malhação A primeira vez que a gente se encontrou Já simpatizei com ela demais Ela vinha pra fazer um papel Que acabou não acontecendo E a gente ficou já amigos E dali ela não saiu da minha cabeça Logo depois eu recebi o projeto Do Caça Talento com a Angélica pra fazer E imediatamente no que a gente leu Já de cara já surgiu a Claudinha Fazendo a personagem dela E foi um sucesso incrível Aqui vou confidencial com Cláudia Rodrigues Esta fantástica humorista Troféu melhor do ano Grande revelação Claudinha Na verdade quando você chegou aqui Você já soube que ia estourar tão rapidamente ou não? Não, depois Você foi pra uma aliança Quase que você foi com o professor de educação física? Não, eu ia fazer par com a Elisângela Que ia ser uma das donas da Malhação E eu ia fazer uma fofoqueira Uma cabeleireira fofoqueira E não rolou Eu fazia Depois da Rosane Eu fui fazer teatro com a Sininha de Paula Que também foi outra pessoa Que, bom A gente hoje está rodando documentário Estamos fazendo Queimam samba dança É uma amiga assim Também do coração Saindo daqui Eu vou pra lá Pra casa dela Pra gente continuar trabalhando E eu fazia teatro com a Sininha Com a Lupe Fiz muita festa infantil Muito teatro infantil E o Magalhães me conheceu aqui Quem me deu Quem me empregou aqui Foi o Magalhães Que é Figuraça Eu encontrei com ele aí Olha, vou te dizer Eu estou passando o mapa Ele é um dos grandes destaques do Big Brother Eu sou apaixonada Eu espero que a minha filha seja na hora dele Alô Magalhães Grande fera lá do Boninho No Big Brother agora Grande Carlos Magalhães Agora é o seguinte Ela está grávida de sete meses E quem deve estar preocupada É essa figura aí, ó Mas ela está bem aqui A Claudinha na realidade é uma paciente curiosa Eu acho que ela já... Atenção no telão A imagem do Simara Os livros estão relacionados com a gestação Todos E de vez em quando a gente tem que dar uma puxada na orelha dela A nível de alimentação Ela é um pouquinho gulosa Ela come chocolate escondido Ela come a massa escondida Mas eu tenho um complô com o marido A gente na realidade segura a Claudinha Ela tentando fazer a dieta em casa E eu puxando as orelhas dela aqui Mas tudo com carinho Só para ela ficar saudável É justamente a possibilidade de realizar um sonho Que torna a vida muito interessante Um beijo grande Te amo Parabéns Você acabou virando amiga da ginecologista, né? A Adriane Olha, a Adriane é fantástica Eu fui muito enganada Eu vou sair daqui Vocês não sabem Eu tive esse pessoal todo ontem Ontem eu estava lá Vendo as campeãs com a Adriane Eu sou apaixonada por ela A filha vai nascer sambando também Você com sete meses fazendo tudo que tem direito, né? Eu sou completamente apaixonada por ela Eu acho que ela tem um trabalho maravilhoso Também estou na campanha que ela idealizou De câncer de colo do útero Que a gente já saiu mais forte por aí Eu espero que vire uma campanha forte Conscientize todo mundo Ela é uma mulher maravilhosa Ela é uma mulher maravilhosa Uma médica maravilhosa Uma amiga maravilhosa Enfim Quero ir embora Enfim, agora Você está falando de fofoca Atenção Solta essa mulherada aí para falar dela Vamos ver se vamos falar bem ou mal Tem alguma coisa que a gente não sabe Eu sou muito querida Que eu amo de paixão Aquela amiga que defende Se alguém fala mal de mim Ela pula na frente Briga E arruma confusão E fica inimiga também E aquela coisa de lealdade De amigo mesmo E ela tem sempre Uma tirada inteligente Com humor E ao mesmo tempo É braba pra caramba É muito braba ela Acho que ela na vida dela Pessoal Ela teve vários dramas Que eu sinceramente Cheguei pra ela E falei Eu não sei como é que você consegue Chegar e fazer humor Fazer as pessoas rirem Sabe Aí ela virou pra mim E falou assim Mas é isso que Que me motiva Se eu não fizer isso Eu acho que eu não estaria mais aqui Eu desejo tudo De muito lindo e maravilhoso Porque você merece Agora com a sua família Sua Que você está construindo Com o seu marido Com a sua filhota Que você seja muito Muito feliz Viu? Três belas mulheres E a mesma emoção Você deve ser fera Porque a emoção Que elas falaram de você É Eu cuido bem dele Mas é fera mesmo Mas sempre falei isso aqui Eu sou Bom, são três amigonas mesmo A Helena é minha melhor amiga Eu deixei recado pra ela Fugiu de mim Ninguém falou comigo Essa semana Porque elas ficam com medo De dar furo Não sei o que Elas cruzeram o bloco delas Na rua e esqueceram de você Fafá, Andréia Andréia também Vai ter um menino agora Quer dizer A possibilidade Tá linda, Andréia Tá linda Vai ter um menino E a possibilidade Das crianças terem grupo Pra crescer Até a segunda geração Todo amigo ali Então Vai, a Helena Se Deus quiser Vai ter também A Helena Bora com isso É Tá na hora de começar A praticar bastante Né Pois é Então eu vou lá Dar esse conselho pra ela E você fica aí Não, não Fica aqui Que isso Fica aqui Manda ela no Big Brother Ela é o marido Tá casada? Tá casada com o Zé Maria Então Olha aí Um dos maiores ídolos Desta figurinha aqui Manda esse recado pra ela Olha quem é Gostei muito De saber que ela é minha fã E me tem como ídolo Ô Cláudia Aqui tem uma camisa do centro de futebol A gente faz um trabalho aqui com a criançada Então Fazer um autógrafo Você guarde aí como recordação Que possa te dar sorte na sua carreira Grande Arthur Antunes Coimbra Marido da Dora Sandra Um dos maiores caráteres da história desse futebol Esse é gente decente Isso é gente da melhor qualidade E esse vídeo colocaram ainda Jogador de futebol se precisa Eu viajei com essa praga Pros cafundós da Itália Todo mundo conhece Ele mandou pra você Aqui ó A camisa aqui ó Obrigada Que a Fabiana tá trazendo Maravilha Aê Esse Esse é um padrão de qualidade De dignidade Esse é fera Eu gosto muito Nossa eu sou A gente se encontrou A gente veio fazer um Alberto Roberto A gente se encontrou ali no camarim Não sei o que E trocou umas figurinhas Eu acho ele fantástico Graças a Deus ele é brasileiro Mais um E esse merece mesmo Ó Tchau No Japão Não Nada Como nada Chega É o seguinte Diz que você também deu aula de judô Ah dei um pouquinho né Meu irmão que era judoca mesmo Eu fazia judô Mas de vez quando eu ficava lá ajudando o Rogério É verdade Rogério Eu conheci a Cláudia Essa idade Já complica pra ela Porque ela é muito pequenininha né A gente chamava a Cláudia De vassourinha aqui do dojo né Do tatame Porque a gente varria o tatame com ela Jogava ela de um lado pro outro De um lado pro outro E aí o rapaz da limpeza nem precisava trabalhar Porque a gente já limpava o tatame com ela né Quando a gente ficou mais ligado mesmo Foi com o falecimento do irmão dela E logo depois do pai Que a Cláudia ficou evidentemente muito carente Eu também fiquei E aí a Cláudia deixou de ser a irmã do Márcio né Ela passou a ser a minha irmã né Eu acho que assim que eu vejo ela E eu acredito que assim que ela me vê também Olha aí Uma das piores tragédias acaba sempre né Havendo o lado bom Você vê que ele já se colocou como teu irmãozão Esse é o irmãozão né E o irmão desse tamanho você não vai ter problema nunca Não nenhum Ninguém pode aprontar com você Agora imagine pra esta fera Que é realmente uma atriz fantástica Uma humorista a melhor qualidade E dois que estão aqui Tenho certeza que vão confirmar O Pedro Bismarck e o Shaolin Que não é fácil fazer O que ela faz né Pedro Não só pela categoria como atriz Também pelos cacos Ela tem uma rapidez né E ao mesmo tempo né Está no ar em três programas diferentes Três personagens diferentes Você tem uma capacidade extraordinária De dividir isso tudo né Parabéns, parabéns, parabéns O que me impressiona mais na Cláudia pra você o Shaolin É exatamente isso aí que o Pedro falou Mas com aquela rapidez que ela tem de passar o chavão O bordão rapidamente Ela não precisa enrolar Ela vai direto na bucha Essa coisa do beijar muito E outra coisa Ter substituído outra atriz Que já fazia a Ofélia E ela substituiu a altura É quase o que o Bonner fez no Jornal Nacional com o Cid Moreira Perfeitamente O mesmo sucesso do Bem lembrado o William Bonner Substituindo um monstro sagrado como o Cid Moreira Essa fera aqui Trabalha com um dos melhores atores do humor Não é só o Chico Aliso Que é o mestre dos mestres Que fala dele E fala com a maior propriedade Hoje o Brasil inteiro reconhece Esse é um gênio Como chamado ator escada Olha quem é A Ofélia foi uma coisa interessante e inusitada Porque A Ofélia foi um sucesso Do Maxi Nunes, do Haroldo Barbosa Do primeiro programa de humorismo da TV Globo Que foi o Balança Mas Não Cai O Francisco Coco Nunca tem vontade de ser um diretor O autoro Sonia Mamete Aqui na ficha que usaram a Lolita Rodrigues Sonia Mamete Nunca quis ser autoro Nossa ficha hoje Depois o quadro parou Quando foi Há três anos atrás O Manga me procurou Me ligou E perguntou pra mim O que é que eu achava De Reaviver A Ofélia Fernandini E eu fiquei muito preocupado Com quem ia fazer a Ofélia Até que um dia O Sherman disse O que é que você acha Da Cláudia Rodrigues Eu disse Boa, maravilhosa E aí tentamos E ela de primeira Ela já deu Já deu uma feitura Já vestiu a Ofélia Com uma grandeza Com um humorismo Com uma coisa maravilhosa Deixa ele pra lá Vai ver que ele tava apertado Não tava querendo fazer o cocovão dele Deixa ele embora Não gostei desse senhor Ficar me chamando de madame Toda hora Meu nome é Ofélia Não gostei E o clima entre nós dois É tão maravilhoso Que eu não sei se a Cláudia É minha filha Se ela é minha irmã Se ela é minha mulher Mas eu queria dizer pra Cláudia Que ela vai ser A minha última Ofélia O dia que a Cláudia parar Eu não quero mais fazer Porque ela fez tão bem Ela me passou tanta emoção Tanta coisa bonita Olha Que é difícil A gente secar isto E dizer numa só palavra O que foi A companhia Da Cláudia Rodrigues Comigo A Cláudia Rodrigues Hoje Faz parte da minha família Faz parte de mim E eu toda noite Faço preces Para que essa filha dela Seja tão bonita Quanto ela Eu te amo Eu te amo Cláudia Rodrigues Te amo muito Olha o que você fez aqui Lúcio Olha a Cláudia Olha o Pedro Bismarck Pedrão Olha lá Corta pro Pedrão O Coelho É A imagem pro Pedro Bismarck Olha aqui Isso porque você já sabia Eu não sabia Essa maldita monitor aqui Não mostra pra nós A gente fica perdido aqui Hoje o que está acontecendo Câmara do Renato Pedro Lúcio Derrubou a gente aqui Olha aí Olha como é que está a Cláudia Olha como é que você ficou Felicida Toda a homenagem a ela Demais Você viu O Félia Só com você Nossa E ele E o Fernandinho Só com ele também Eu não faço com mais ninguém E eu Nossa O Lúcio é tudo É isso A gente não sabe mais Se ele é meu pai Se é meu irmão Se é meu marido Eu brinquei com ele Essa semana Eu estava rodando no Carnaval Esse documentário com a Sinir As pessoas na rua Me viam gravos Falaram Fernandinho Deixa você sair com essa barriga Eu estou achando que o filho é teu E eu falo que Quando eu dou entrevista Falo Ah, qual é Por que que a Ofélia Ele é tão apaixonado pela Ofélia Eu acho que toda mulher na vida Queria ter um Fernandinho Porque ela É, né Assim Fala as besteiras que ela fala E tudo Mas ela Ele está ali Ele defende Ele é o primeiro a falar Que ela é burra O que for Mas ele defende Eu graças a Deus Achei o meu E a Lu achou o dela Que é ele Que é o Lúcio E ele é maravilhoso Eu não tenho Ah Ei, Claudinha Cláudia Rodrigues Um arquivo confidencial Galera Grandes histórias aqui Pra câmera do nosso Rodriguinho agora É o seguinte O Rogério Tigninho Isso Vamos fazendo aqui Vamos ensando lá Às 7h20 Que que acontece Reclamação Tem reclamação no Domingão Pode soltar aí A gente A Lula é um pouquinho Sangada Briga comigo Às vezes É que Às vezes eu falo De umas poupeiras Eu gosto A Cacau Muito engraçada Por quê? Ela fala Essa é a Manuela É a enteada Da Cláudia Esse belo trabalho Da Nidilod Manu Manu Eu brigo com você Que eu quero que você seja melhor Do que eu Do que seu pai Do que seus avós Do que todo mundo Porque eu te amo Assim muito, 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 muito Não brigo pra você ficar chateada Eu brigo porque Às vezes tem que escovar o dente Né, Fausto Às vezes tem que fazer as coisas Tá vendo, Caçulinha Não é só a Manuela Tem que tomar banho Viu, Caçula Viu, Caçulinha Tem que tomar banho Tem que fazer as coisas Mas eu morrendo de saudade de você, Manu Eu sou louca nessa menina Eu sou Então agora são duas filhas praticamente É, pra mim ela é como se fosse uma filha mesmo Assim, de coração Já foi minha filha em outras vidas Vai ser minha mãe em outras Minha irmã, o que for Eu sou louca nela Sou louca Graças a Deus Ela ganha esse kit Eita Às 7h22 Se você já se emocionou Aguenta a barra agora Olha quem vem A Cláudia na infância era muito Não era levada Mas era muito líder Muito boa filha Muito calma Nunca me deixou passar uma noite de sono Sem dormir Nunca me faltou Levou uma vez um puxão de orelha Porque nós estávamos prontos pra ir a uma festa E ela tinha 3 anos E ela não quis Não queria ir a festa Aí ficou Não quero Não quero Não quero Não quero E ninguém fez ela sair de casa Resultado Não fomos à festa Ela continua sempre sendo a mesma Cláudia que era antes E nunca teve problema E nunca teve problema de ter fama De ser estrela Ela nunca teve esse problema Graças a Deus Estou muito feliz Por ela Por todos Pelo Brent Estou muito feliz Eu me sento no céu Minha primeira neta Esperei tanto E é a minha primeira criancinha Primeira criancinha né Que vai chegar na família depois de 31 anos né Eu tenho muita lembrança da minha casa lá no alto Que eu deixei depois que eu perdi meu marido né E perdi meu filho Foram momentos muito inesquecíveis na minha vida Que ela estava presente E eu vi Que ainda tinha ela Pra mim poder continuar vivendo Apesar da perda do meu filho Com 25 anos E do meu marido Eu vi que eu tinha ela ainda E que eu tinha que continuar vivendo Pra você Cláudia Que é uma filha maravilhosa Que você continue sendo sempre assim Boa pra mim Boa pra todos Eu te desejo o maior sucesso do mundo Que a sua filha venha com muita saúde E que tudo dê certo pra você Eu te amo Um beijo Imagina A força dessas duas mulheres Especialmente essa baixinha aqui Que faz o Brasil inteiro sorrir Só leva alegria pra galera Né Tô aqui nessa câmera aqui Então Mais do que nunca imagine O sacrifício dessa mãe Especialmente Com esta tragédia O irmão aos 25 anos Suicidou-se O pai dela morre Na mesma época Você numa casa Que você perde Duas figuras masculinas E fortes assim É pra derrubar tudo Né Você tinha tudo pra não seguir a profissão Tinha tudo pra seguir outro caminho Né Cláudia Eu tinha Mãe Eu te amo também Minha mãe é Eu Eu tinha Assim Eu fui Era princesinha da casa Cinco anos mais nova Que meu irmão Meu pai fazia tudo pra mim Pra minha mãe E de repente eu me vi Com seguro de vida Tendo que comprar um apartamento Tendo que sair da casa E com a minha mãe Mal Porque Imagina É tudo que ela construiu na vida A família perde o chão Né Ele faleceu de câncer Eu levava ali pra quimioterapia E eu falava Pai Eu vou arrumar outro colégio pra dar aula Eu vou não sei o que Ele falava Claudio espera Espera que eu acho que você vai fazer sucesso Acho que você vai conseguir viver da tua profissão Quando você vê essa foto então Primeira coisa que vem na tua cabeça É essa palavra dele Ou seja Que você ia Ele fez uma Na verdade era uma premonição Ele sabia que você ia chegar aqui Sim, eu acho que ele sabia né Eu sei Eu sei que no dia que o Magalhães me chamou Que eu cheguei aqui Foi assim Tinha nove meses certos Que ele tinha falecido Sabe Era nunca Enfim Ele sabia né Ele sabe E o Márcio Qual a primeira coisa que você lembra Quando você vê o Márcio Você vê uma foto dele Qual que vem lembrança Nossa Eu morro de saudade assim Não passa um dia que eu não pense nele Sabe Quantos irmãos são? Era só nós dois Só vocês dois? Eu morro de saudade É muito difícil Quem perder uma pessoa assim Que a gente ama Que convive com a gente a vida inteira Pai, irmão, primo, avô, avó É muito difícil E não passa um dia Um momento Assim tudo A vida pra mim Fausto Perde Perde muito a verdade A gente tem que aproveitar E tem que dizer que ama Enquanto tá vivo Não sei o que Porque depois que você perde Você tem uma conquista Assim Eu tô aqui hoje né Eu vejo esse quadro há anos Aqui no seu programa Me emociono em casa Como o Pietro tá ali A gente fica igual um bobo em casa né O dia que ele foi lá na Xuxa também Eu chorei que me acabei Encontrei com ele Falei Para cara Fiquei em casa igual domingo Meio dia chorando Então me emocionei Então me emocionei Mas aí a gente tá aqui Poxa uma conquista Eu sei que todo mundo Quer saber um pouquinho né Das pessoas que a gente gosta Mas sabe Eu saio daqui Não tem Eu sei que tão vendo Enfim A gente se conforma Com várias outras coisas Mas não ter a presença física Dói muito Dói muito Até porque na verdade também Para muita gente Que passou um problema desse E ver que você Se recompôs na vida Você conseguiu Com o apoio da tua mãe E a luta Da Rosane Essa tua história O Claudio Serve também Eu repito De conforto E serve especialmente De exemplo Para muita gente Você não falou Você nunca sonhou Em ser atriz E fazer sucesso Você disse que seu pai Já dizia isso para você Agora acontece tudo isso Então A pessoa vai olhar E fala Poxa As coisas quando tem que acontecer Acontecem mesmo Eu acho Eu acho que Eu acredito muito No que vem escrito Sabe A gente faz uma programação Para encarnar aqui É o que eu acho E as pessoas não se encontram A toa As coisas não acontecem a toa Eu não estou aqui hoje a toa Enfim Nada, nada, nada É a toa E eu acho que Quem perdeu uma pessoa Quem ainda não se conformou Quem perdeu recentemente Tem ciclos Assim O que me conforma É eu saber Que o meu pai escolheu Essa vida para ele Meu irmão escolheu Isso para ele E que a gente vai Se esbarrando aí Entendeu Nos filhos Nos amigos Nos próximos E a gente vai Não pode É a vida de cada um Assim Quando eu fico muito Muito deprimido Eu falo Bom Quem escolheu isso Foi o meu pai para ele E eu fazia parte Da vida dele Sem dúvida Agora a vida dele Acabou aqui Nesse plano E ele está lá Se preparando Vamos ver E você faz parte Hoje da vida Desse cidadão Aqui Eu sempre falo Eu sempre falo para ela Que os olhos dela Sempre me Me chamaram Muito a atenção Eu sempre via Ela muito Não conseguia tirar Os olhos dela Assim Para mim Começou como Uma pessoa bacana Legal Interessante Cativante E É isso E me apaixonei Perdidamente Claudinha Ela é ciumenta E Lógico Comigo é diferente Mas ela é ciumenta Com todo mundo Que ela gosta Se você perguntar Para os amigos Para as amigas dela Eles vão confirmar Ela é Ciumenta Dos dela Que eu vejo Na vida de casal Ela deixa a toalha molhada Em cima da cama E Por um motivo ou outro Ela sempre deixa Do meu lado da cama Então é assim A única Acho que uma mania Assim que eu posso Que eu sempre falo dela E eu nem falo mais Eu pego a toalha e penduro Meu amor Pedindo para eu falar Uma coisa para você Que eu nunca falei Ou Algo assim Eu 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 acho que não teve Eu Fico me repetindo Caio sempre na mesma coisa Mas Te amo Domingão do Maridão Você quer que ele pegue Uma pneumonia É isso? O que? Porque Ele põe a toalha molhada Coitado Não Sacanagem Amor É do seu Ele reclama Ele parou de reclamar Eu pensei que ele tinha acostumado Ele agora Botou fogo na toalha Eu deixo perto Do lado dele Porque é o mais perto Do armário Pronto Vem do banho Deixa a toalha assim Eu vou pendurar Mas eu esqueço Eu sempre tenho uma coisa a mais Eu sou gêmeos com gêmeos Né Faustão É uma loucura Então eu estou fazendo uma coisa Já estou pensando em outra Aí eu perto do armário Então eu tenho que deixar a toalha Para me vestir Aí depois eu esqueço Mas ele também anda descalço O dia inteiro e me irrita Então fica zero zero Ah tá vendo? Eita Agora nós vamos para o sítio Do pica-pau amarelo Não acabou aí não Que isso? Diretamente do sítio Do pica-pau amarelo A repórter Isabelle Drummond Olá Oi Fausto Ô madame Oi Cláudia Quando eu crescer Eu quero ser uma artista Que nem você Eu e a turminha do sítio Ficamos descobrindo Várias coisas De quando você era criança Eu fiquei sabendo Que você pedia Para sua mãe Fazer papinha Para suas bonecas Você entrava no galinheiro Para brincar com os pitinhos E ainda gostava de ajudar A sua mãe a fazer Bão de chocolate com coco Ah Faz um pra gente Bom Pelo dinheiro Que eu ganhei na vô Eu comprei Um celular Com capinha de bichinho Olha E o primeiro dinheiro Que você ganhou Eu também sei O que você comprou Sorvete Essa Emília Sabe tudo Eu chamei a Isabela E entrou a Emília Emília Você sabe tudo Da vida dela Emília Sei O que mais você sabe Cláudia Cláudia É Cláudia Sim Tô ouvindo Tô ouvindo Coitada da Emília Ela ficou tudo direitinho Agora interrompe Ouve aí Fala Estou falando com você Emília Sim Ela tá com um olho na Cláudia Outro olho no Maravilhosa Isso na consciência dela E como você gosta De bonecas Ela adora boneca Oba Olha aqui Grande Emília Interpretação Dessa super Isabelle Drummond A Isabelle já fez Minha filha Como você tá grande Você tá do tamanho Da Cláudia Isso não é vantagem pra ninguém Olha como você tá grande Você vai jogar basquete Emília Você já fez Emília Não é deitar isso aqui Desculpa gente Tô olhando no monitor Pra tirar Não vai cheio de beijo Dá outro beijo Mancha bastante mesmo Ela já fez minha filha No Popstar Ah é? No filme da Xuxa Ah então você já Olha só Você trabalha no filme da Xuxa? Trabalhei no Popstar No Antes dos Duentes Ah é? Oh 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 Dá um alô pra ela Ora Cara de pau Você Não tá me fazendo isso Vai lá dar um alô pra ela Oi Puta Fisca Me paga A Super Xuxa Galera tá aqui Olha aí Olha Isso aí que vocês tão fazendo Tá vendo? É brincadeira Ela não pode fazer isso Ela que mandou fazer isso com você Você fazer um teste Ele foi lá e buscar Você já trabalhou com ela Você segura legal Peraí Peraí Tu foi me buscar Mas eu fui lá e não tava grado Rapaz Eu tinha que buscar outra pessoa Obrigada Olha aí ó Xuxa é esse amor Obrigada Xuxa é esse amor E nada melhor do que ó A Xuxa Pra É pra você Pra Isabela E vocês que já fizeram filme com ela Eu esqueci outra pessoa Tu fui buscar Eu era outra ali Não não Eu fui buscar você Ele não quer entrar mais não Ele vai querer entrar aqui depois disso Eu pego então Deixa que eu pego Ô toalha molhada Ô da toalha Vem aqui meu Não ele não ia entrar não Depois Sem tirar sapato Brent Você tem que tirar sem sapato agora Domingão no maridão Tá bem figura Maravilha Lógico que era você Aqui o seguinte Mais do que nunca Que Essa filha Vai coroar todo esse relacionamento em vocês É o desejo Que ela Só tendo em você O cara que você é Pra que ela tenha na vida Profissional Toda essa retaguarda Que ela precisa Parabéns Obrigado O arquivo confidencial Homenageou hoje Cláudia Rodrigues Obrigado Isabelle Beijão Venha sempre aqui tá Traz a tia Benta também Você não trouxe Tem um bolo pra nós Nenhum bolo da tia Benta Você não trouxe Não Você perder a Xuxa Não sabe nem ligar o fogão É pô Fala com a tia Benta Mandar um bolo pra ela Foi fazer uma pizza Saiu um pneu queimado Coisa de louco É porque ele ainda E vai me ensinar a fazer a pizza Eu tô esperando Sei sim Dependendo de mim Coitada Obrigado a vocês Sucesso então Obrigada Obrigada gente Obrigada Faustão Ó Vai lá que a mãe dela Vai ficar aqui Pode ser com a Sasha Pra paquerar Até as 10 da noite Vocês estão liberadas Tchau Breto Tchau Claudinha Obrigado Um beijão Atenção Brasil No arquivo confidencial Você curtiu A Super Cláudia Rodrigues Afinal Você toparia ficar confinada Longe da sua filha De jeito 90 dias De jeito nenhum Precisa ter muita estrutura ali né 90 dias com ela Eu ficaria numa boa Mais nada Com certeza Vocês duas com certeza De jeito nenhum Isso aí é uma loucura Eu já fiquei me imaginando Talvez antes de ter achado A Xuxa tá forte Você tá muito melhor Olha aqui Ai para É outra mulher É que eu tive férias O povo emagrece Nas férias Eu achei os currinhos Do povo Eu tenho que ir Porque ela era modelo Vinha toda raquítica Parecia um cabide Agora não Olha aí Eu tô gorda mesmo Você tá forte Olha aí O cara que gosta de mulher fofinha Brincadeira Olha aí Ultimate fighting Xuxa Eu vou emagrecer Não, não Fica desse jeito Quer ver o negócio Ó Vou fazer uma pesquisa aqui Ela não tá muito melhor agora Com 3.8 do que no tempo Não é isso O Brasil tá É verdade Todo mundo fala isso Xuxa é bonita Xuxa é bonita Afinal de contas O que é que você vai fazer Com esses meninos Que estão lá no Big Brother Olha Como não é permitido Ninguém entrar E também sair Só com uma permissão Toda especial Então eles abriram Um buraquinho ali A possibilidade de eu entrar E vasculhar Ou seja Eu acho que vai ser A primeira vez que as pessoas Estão do outro lado Quer dizer Uma pessoa que tá do outro lado Posse entrar E matar curiosidade Coisas por exemplo Que eu tenho maior curiosidade Pra saber Eu vejo Certos comentários como Nossa Me presta um biquíni aí Que o meu tá sujo Onde Eles não lavam a roupa lá Eu quero abrir as gavetas Eu quero ver as coisas Que as pessoas não tão mostrando Prestar cueca Calcinha Eu quero saber Sabe Direitinho Aqueles cantinhos Eu quero vasculhar Quero brincar também Um pouquinho Se der pra brincar Pra gente poder trocar Tô levando uma coisa Que eu gosto muito Que é chocolate Aí se eles ganharam Eu dou chocolate pra eles Olha aí Então atenção Daqui a pouquinho Super Xuxa Daqui a lá Quanto tempo leva? Meia hora? Você vai de helicóptero? Cinco minutos? Então daqui a pouquinho Super Xuxa Minha querida amiga Ai deixa eu dar um beijo Deixa eu dar um beijo pra Sasha Que ela tá te vendo Ela falou que a Sasha Disse que ia ficar em casa Esperando um beijo Mentira Ela sai pra trás Do namorado dela Toda vez que a Xuxa Vem pra cá A Sasha A Sasha Fica super contente Que a chance que ela tem De se livrar da mãe Do pai E sair sozinha Ela pega a Maria A governadora do Maranhão Não vai ficar no lugar da Rosiane E ó Ela não tá lá nada Ela tá sozinha Ela te chama de Vídeo Cabeçadas Olha O Faustão Que faz Vídeo Cabeçadas E então Ó Sasha Tô te mandando um beijo Aqui no Vídeo Cabeçadas Tá? Sasha A sua mãe vai votar Só meia noite Tô fazendo o que você quiser aí Viu? Que isso Não fala isso Não fala Libera aí a vontade Então atenção Daqui a pouquinho Xuxa diretamente Do Big Brother Para o Domingão E atenção Porque depois os breaks Do glorioso Reclame do Plim Plim Vem aí Esse é o Faustão Travesseiro da Xuxa Vem aí O glorioso A gloriosa Vídeo Cabeçadas Energia que o planeta Vai girar Passando o mundo aqui Prontinho É só